Fala galera, Flávio do canal de Fã Pelo Mundo, começando mais uma jornada hoje aí, eu e a esposa dessa vez. Estamos saindo em viagem agora, são 4 horas da manhã, estamos indo para Minas Gerais, mais precisamente para Freilago Negro, Bocaiú e Montes Claro. Então vem com a gente que essa daí vai ser sensacional também, tamo junto. É isso aí galera, vamos dar início aqui a jornada, sentido Montes Claro, Deus quiser. É isso aí meu povo, Fernão Dias aqui é o palco, acabei de sair da duta Fernão Dias aqui, acabei de pegar ela. Agora é só sentar o bambu e ir embora, Deus quiser. Vem dentro de combi hoje, lá na capital do Queixo, ali BH, Deus quiser. 5,71 KM, vamos nessa. Chegando aqui no primeiro pedaço da rodagem, vai depurado. R$ 1,15 as pedagens até aqui é baratinho Daqui até BH é só pedagem de R$ 1,15 Bom dia É isso aí galera, primeiro pedaginho R$ 1,15 E vamos embora R$ 1,15 Fala galera, primeira paradinha aqui Não sei bem onde é que a gente está não Acho que é um pouco para frente de Cambuí, posto Dom Pedro Paramos aqui para tomar um cafezinho Está frio para caramba, você está doido? Já estou com as mãos congeladas Aquele cafezinho qualificado aqui, na garrafa Pãozinho e tudo de bom Canequinha da hora E vamos que vamos É isso aí, agora vamos voltar para a estrada que tem chão Nós vamos dormir hoje lá para os lados de BH Estamos juntos Fizemos a parada aqui Tomamos o nosso cafezinho para dar uma esquentada Usamos o banheiro, agora vamos seguir viagem Acho que esse daqui é o quarto pedagem já né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado Obrigado, bom trabalho É isso aí, fizemos mais uma pausa aqui para usar o banheiro E dar uma esticadinha nas pernas Agora nós vamos seguir Ah é Da hora né Trezentos e trinta km de BH Simbora Not? Not? Eu quero ver a Índia mexer Vamos nessa, pinhão de trecho Segura, segura, menino Mineiro é, bota pressão aqui Passando aqui pro Contagem, meu povo Contagem Minas Gerais Saí da BR-381 aqui agora E pegar 0,40 Pelo menos é o que tá dizendo aqui, né? Agora daqui a pouco eu vou encontrar o Edward ali Pra gente seguir em viagem, se Deus quiser O véio, o véio, o véio me fechou ali, rapaz Você andar com moto pesada no meio de cidade grande É horrível, mano É horrível, mano Rapaz, aqui tem radar por cima de radar, viu? Você tá doido Fala galera, cheguei aqui em Belo Horizonte Encontrei o Ed, e como é seu nome? E o Ezequiel E o Ezequiel aqui Casal do trecho É, amigos da estrada, né? E amigos da estrada É Agora nós estamos decidindo aqui qual vai ser o roteiro Eu acho que vamos seguir pela Serra do Cipó Também o que Deus quiser Tamo junto Tchau, Lê Tchau Vamos seguir em viagem aqui Na companhia do nosso colega Ezequiel Do Amigos da Estrada Ele deu um apoio pra nós aqui em BH O Ed tá ali atrás E agora nós vamos pegar aqui em sentido do Serra do Cipó E vamos rodar um pouco aí Até umas 4, 5 horas Encostar e dormir E seguir em viagem amanhã Vamos nessa Aqui de BH Agora vamos Sentir do Serra do Cipó Vamos nessa Olha que bonito E nós continuando a pedalada aqui, viu? O Ed vem ali atrás O caminhão passou aqui Soltou uma bola de poeira aqui na gente Tá todo mundo sujo Pena que eu não filmei Ia ser legal Mas eu perdi esse momento Nada simples aqui Não dá pra comer a noite Bastante subida também Show de bola Eu tô aqui mesmo que eu queria vir E lombada tem demais aqui Lombada tem mais Acaba não economizou na lombada não aqui não Fala galera Fizemos uma pausa aqui Pra respirar e tomar uma água Rapaz Passei na lombada ali Quase voei, viu? A mulher quase... Ela quase voou, velho O Ed vinha atrás O Ed conseguiu frear Eu não vi não Aí rampei a lombada Mas graças a Deus Consegui estabilizar Parei aqui pra ver essa... Esse lugar aqui Que é da hora, meu Pode ser que é tão estreitinho Que... Vou ver se eu consigo mostrar um pouco aqui Cuidado, vamos Muito bonito isso aqui, viu? Olha só Olha a pontezinha Olha Fica no pontezinha Mangára pra tomar um banho aqui Da hora, hein? Eu vi Galera passando Privada Ó Sensacional, hein? Tem maior galera aí, ó Tomando banho e tal Pontezinha top, meu Isso aí Vamos... Vamos continuar a viagem E aí, amor? Tá bem? Tô Foi maior Foi maior susto, meu Achei que a gente ia cair da moto Na hora que eu pulei a lombada Sem querer Tamo junto Fala galera Estamos aqui, graças a Deus Instalados Achamos uma pousadinha top aqui Um preço bem acessível Fazendo uma boquinha aqui Pra ir dormir Ó o Ed ali, ó Agora nós vamos terminar a janta aqui E dormir pra pegar a estrada amanhã cedinho Tamo junto galera Aquele abraço Continua aí que tem mais, hein? A história continua Bom dia, bom dia galera Acabamos de acordar aqui No povoadozinho Na Serra do Cipó Tamo acabando de arrumar a bagagem aqui E vamos seguir viagem Ó a Carla ali, ó O Ed tá dando um talento nas viseiras ali No banheiro Quartinho que a gente dormiu aqui, ó Recomendamos 100 reais Três pessoas Sensacional, meu Da hora demais Banheirinho limpinho Tudo bonitinho Os motocas tá aqui Acabando de amarrar as coisas na moto aqui E vamos seguir Tamo junto galera Valeu Começou a subida aqui Já consegui avistar uma cachoeira Rapaz, eu imagino Se nós tivéssemos inventado de vim de noite, hein? Foi uma boa ideia Não está na terra Não percam De não pôrndo Hum... Aqui? De não pôrndo Nossa, tô lembrando aqui Quando eu subi a costa do Lipan Lá no Chile, cara É desse jeito aqui, ó Rapaz, tá de segunda já Não vai subir de primeira nem de segunda de jeito nenhum Tá filmando aí, né? Tá Sensacional, hein, galera Aqui é a Serra do Cipó Cê tá doido, tô gostando Olha Rapaz, no Brasil tem coisa bonita mesmo pra se ver também, viu? Aqui é a Serra do Cipó Não vai subir de novo aí, ó Cê, pina, tia, 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 tia Tia, 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 tia Tinha aqui na cidadezinha de Conceição do Mato Dentro, ó Tinha uma barreira sanitária na pista ali Bateu até um gelo no coração, viu? Achei que eles iam mandar nós voltar Porque aqui em Minas, já dois lugares fizeram a gente voltar Dois passeios que eu fui fazer com o Guido Aliás, um eu tava sozinho e o outro eu tava com o Guido E eles fizeram voltar, não deixou passar, não Agora o pessoal só mediu a temperatura aqui e mandou seguir Menos mal Eita porra Buraco bem grandão ali Cadê o Ed? Ver se ele não quer abastecer Mas acho que ele não vai abastecer, não Oi, Ed, você vai abastecer, não, né? Tá, eu vou deixar pra bater só É, né? O teu tá com quantos? O meu baixou o segundo agora Eu tava, eu tô doido também Misericórdia Ó a estrada que eu peguei aqui, ó Eita doido Só barro Chegamos nessa estrada aqui Cê tá doido, viu? O negócio para toda hora aqui Tá em obra a estrada Tá tenso, viu? Mas Vamos por aqui mesmo Não compensa mais voltar, não Ave Maria Misericórdia Tem que andar na marca do pneu dos carros Aqui, ó Vamos nessa Para, para Eu teria ido por lá, mano Olha O Ed tá ali atrás E a tutuzeira aí Na estrada de terra Olha ela ali, ó Vai que vai Tamo junto Daqui a pouco nós estamos no próximo destino Valeu, galera Pense na quebradeira Que a gente pegou aqui, viu? Uma estrada de terra Sobe morro, desce morro Sobe morro, desce morro Tem hora que a Carla tem que descer E a pé que a moto não sobe com nós aqui Só morro feio Ave Maria Mas Tamo chegando Tamo chegando lá Se Deus quiser Daqui pra Mais uma horinha Nós estamos por lá Cê tá doido, mano? Quem? Quem? Era depois de muito rodar Muita estrada de terra Tô chegando aqui no meu primeiro destino Freio Lago Negro Cê tá doido, mano Caí numas estradas de terra aí Mais de 60km de terra, velho Meu Deus do céu Foi foda, hein? Mas Graças a Deus Tô chegando Na casa do camarada aqui E quem tá com fome é eu Duas horas da tarde já E a gente não almoçou ainda Mas tô chegando Só falta achar a casa do bandidinho agora Bom dia, bom dia, galera Acordamos hoje aqui na casa do camarada Na cidade de Freio Lago Negro Tomamos café Agora nós vamos lá no sítio lá da sogra dele Comer uma galinha caipira lá E passar o dia por lá Depois a gente vem embora Fico mais uns dois dias por aqui O Ed acho que vai embora amanhã E depois nós nos encontramos lá Pros lados de Montes Claros E segue viagem de novo Tamo junto A Carla tá por ali E é isso aí Graças a Deus até agora tudo certo E vamos que vamos Tamo junto Tapei o Wilson na poeira ali Tá filmando, né? Olha ele aí, ó Ele tá de intrudinha pra cima e pra baixo Aqui na roça, viu? Intrudizinha velha não arrega não É tanque de guerra Aí, ó Hoje nós tá como? Comidinha aqui, meu querido Caseira, daquele jeito Feita no fogão, a leite Tudo de bom Tem vida meio aqui Essa, mas não presta não, viu? É não Agora deixa eu acabar de comer o comida aqui Tchau Isso aí, galera Depois daquele almoço Vimos fazer um passeio aqui No meio dessa mata Sensacional Aí, ó Não, tô filmando O Will, a Lili aí Nossos anfitriões A Carla E o Chapa House aqui, ó Gustavo O bicho tá um caçador nato, viu? E o Ed Vamos continuar O Ed tá De walking dead puro Machadinha do Rick ali, ó Tamo junto Vamos nessa Tomar um cafezinho agora ali Com um biscoitinho Salve, salve, galera Depois daquele banho de cachoeira Lavamos as motos na cachoeira e tudo Agora aquela velha fogueirinha aqui No sítio do Do sogro do meu camarada Ele tá sentado ali, ó E as mulheres tá lá na cozinha Fazendo alguma coisa Nós estamos aqui Esquentando a pele Da hora demais aqui, mano Cê tá doido Aí, sábado Eu vou puxar pra Montes Claro O Ed já vai amanhã Pra casa de uma família dele Lá em Bocaiova Depois nós se encontra Segue viagem Nós vai descer até a Bahia Depois começa a voltar pra casa As motinhas tá ali, ó Aqui a casinha deles Aqui no sítio Muito louco, meu Pessoal muito Gente boa demais Mais tarde nós vamos pra casa do Will Lá em Na cidade A casinha lá Já exploramos o mato Já rodamos tudo aqui Sensacional, meu Só me bateu o arrependimento Não ter trazido a barraca Pra dormir acampado aqui Mas fica pra uma próxima Tamo junto Logo mais a gente volta aí Tá, mano Tá, mano Fala galera Bom dia Estamos preparando aqui Pra sair de Freilago Negro Agora Casa do rapaz aqui, ó Que a gente tava hospedado Do meu amigo Will Ele tá ali E nós estamos saindo daqui agora A esposa aí Já tá tudo preparado Nós vamos pra Diamantina agora Tamo junto Vamos com nós que Ainda tem história aí pra contar Fala galera Chegamos aqui Num mirantezinho aqui Que dá pra ver toda a cidade de Diamantina Lá embaixo ali, ó Isso é louco Top demais, meu Da casa do camarada pra cá É outra viagem Nós pensamos que era Tipo mais perto Mais fácil Mas foi Puxadinha boa, viu Olha ele aqui, ó Com a esposa Salve A Carla Olha a motoquinha dele aqui, ó Vinha me empurrando na subida Viu, meu amigo Você tá doido Passava e ia dar uma bala É isso aí Agora nós vamos descer lá Conhecer a cidade, né Aí depois eles vão voltar Pra casa deles Que dá 220 quilômetros Mais ou menos E nós vamos seguir Pra Bocaiúva Encontrar com o Ed lá E seguir em viagem Tamo junto Vamos dar uma descida Lá na cidade agora Aí galera Se liga só Nas ruas Que top, véi Aqui, ó Vamos descer ali Na casa da Glória Ou vamos logo pra lá Vamos descer aqui Vamos descer aqui, ó Põe o sapatinho pra trás Quando eu botar o pé no chão Se não engancha no bico do seu pé E eu caio E nós caímos Eitas ruazinha federal, viu Ai Da hora, né A vilazinha Sabe o que, lembra, amor? Hum Carmenita Que? Lembra aquele Carmenita Sim Cadê o Steve? Tá vindo, hein? Agora, galera É top demais o lugar, viu Cê é doida, mano Juscelino Olha essa igrejinha ali, mano Vê se eles querem uns retratos aqui Ah, praça JK Aqui, ó Vem daí Encosta, encosta Cadê? Já foi? Oxi Aí Se eles quiserem parar e descer É só falar, mano Tô procurando um lugar mais daorinha Que tem ao menos uma sombra, né? Toma Então, não é aqui ainda, não Falta 500 metros Bora Meu Deus Onde tá mandando subir? Não sobe isso aqui, não É Devia tirar uma foto da moto em frente à igreja ali A câmera tá filmando? Vai, 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 vai Subiu A casa dela tá dizendo que é ali, ó Tá filmando Agora, galera É uma subida que eu vou falar, viu Cada uma pior que a outra É isso aí, pessoal Chegamos em Diamantina Rodamos aqui na cidade Muito bonito Tudo muito legal Pena que tá tudo fechado Mas, mesmo assim, valeu Só as fotos que a gente tirou As coisas que a gente viu aqui Valeu demais Agora nós vamos procurar um lugar pra almoçar E, provavelmente, eu vou seguir viagem O Wilson vai voltar pra cidade dele E é isso aí A viagem continua Tamo junto Pelo menos dessa vez eu consegui entrar Em Paraty eu nem consegui A igrejinha é top, ó A igreja mais antiga daqui De Diamantina É isso aí, galera Valeu É isso aí, galera Estamos nos despedindo aqui De Diamantina E agora estamos rumando aqui pra Pra Bocaiupa Vamos que vamos Fala, galera Saímos de Diamantina Aí parei aqui no trevo Que vai pra Bocaiupa Pra dar uma esticada E tomar uma água Que tá muito quente aqui E... As mulheres foram usar o banheiro Aí daqui vou me despedir Do companheiro de viagem aí Cadê ele? Tá aqui Me despedir do companheiro aí Ele vai seguir reto pra lá E eu vou virar pra cá Sentindo Bocaiupa Isso aí Tamo junto O show continua Continua aí É nóis É, tamo chegando aqui Na casa da tia do rapaz aqui Vamos ficar por aqui hoje Talvez amanhã nós seguimos viagem Mais de mil Mais de mil km já rodado Só alegria Pessoal, bom dia, bom dia É... Dormimos aqui na cidade de Bocaiupa Na casa da tia do Ed Agora a gente tá saindo daqui Sentindo Montes Claro E... De lá nós vamos ver qual vai ser o roteiro aí Tamo junto Vamos nessa Pode ir Tchau, tchau Tchau Nossa, meu Graças a Deus Bom, o torcilaxe A gente ajudou Mas a canela de velho lá também Fui dormir ontem galera Minha costa travou Travou a coluna aqui Tava preocupado já Como que eu ia seguir viagem Aí a tia do Ed aqui Me deu uma pomada lá pra passar E eu tomei um torcilaxe Me ajudou bastante Tava travadão Mas graças a Deus Tudo certo Saindo aqui de Bocaiupa Não deu tempo pra conhecer nada Porque nós já chegamos tarde aqui Já chegamos tarde Nós só foi pra casa da tia do rapaz aqui Já tomamos banho E jantamos E fomos dormir Mas Tem umas coisinhas pra ver aqui Viu Da hora Mas é isso aí O que vale é a amizade Que a gente fez aqui com o pessoal Pessoal, muito gente boa E um dia Quem sabe a gente volta por aqui, né Saindo de Bocaiupa aqui Logo de cá Uma ferra Até que a moto tá indo bem aqui Já passei por aqui de caminhão muito Tá, né Isso aí, galera Chegamos aqui em Monte Claro Tamo indo na casa do camarada Do Nereu O novo Integrante do Águias Perdidas Motoclube Vamos fazer o batizado dele aí No Motoclube De lá nós vamos Seguir viagem Deus quiser Fala galera Mais uma paradinha aqui Em Monte Claro Na casa do nosso amigo Nereu Que tá ali, ó Já demos um gasto pra ele aqui Tomamos um café E Tudo de bom Ali a tia dele O primo dele E agora a gente vai Seguir viagem aí Meu destino agora é Como é que é? Vitória da Conquista É Passando por Salinas Tamo junto Acompanha aí Que vai ter mais Fala galera Chegamos aqui no posto Genipapo Em Salinas Procurando a patroa aqui Que ela sumiu Acho que foi no banheiro E o Ed foi Usar o banheiro ali também As motos Tá parada ali Posto exposto aqui É bom demais Eu só paro por aqui Toda vez que eu passo Eu só paro aqui Aí sempre tem um engraçadinho Que gosta de fazer uma graça Tem uma lanchonete Da hora aqui A gente vai Comprar umas coisas aí Daqui nós vamos seguir Pra Divisa Alegre Tamo junto É isso aí galera Chegamos aqui No Estado da Bahia Uhul Aí ó Divisa do Estado Minas Bahia Primeira vez Que a fanzinha Tá Passando aqui Na Divisa E é isso aí Se prepara Que tem mais duas Tem mais duas divisas aí Se Deus quiser Tem a Divisa da Bahia Com Pernambuco E Pernambuco Com Ceará Se Deus quiser Eu acho que eu vou Me despedir do meu Companheiro de viagem Aqui amanhã Mas vamos deixar A despedida pra amanhã Agora nós vamos procurar Um hotel pra nós dormir Que nós tá todo mundo cansado Hoje nós sentou O chicote pra chegar aqui Tamo junto Fala galera Chegamos aqui No Estado da Bahia Hoje Já 6 horas da tarde Já tamo instalado aqui Numa pousadinha Sensacional Conseguimos um preço Bem bom aqui As motocas Tá parada ali Do lado dos quartos Tem até uma coberturazinha Pras motos Nós tamo nesse quartinho Aqui ó A Carla tá ali Acabando de se arrumar De tomar o banho dela Pra gente jantar Banheirinho top também Tudo limpinho Tudo bonitinho E o Ed Tá no quarto aqui do lado Acabando de tomar banho Também pra nós comer Alguma coisa e dormir Que amanhã tem mais chão Se Deus quiser Então continua aí Com a gente Que Tem muito mais Por vir ainda galera Tamo junto Aquele abraço Agora vamos tirar Aquele cochilo Que A jornada amanhã É longa Valeu Bom dia Bom dia meu povo Acabamos de acordar aqui Já escovamos a chapa Já colocamos as bagagens Tudo na moto Agora vamos seguir Viagem aqui Hoje eu me despeço Do meu companheiro De viagem Que é o Ed E sigo O Ed tá ali Sigo só com a esposa Hoje E a preciosa Aqui ó Nós tamo descendo No rumo do Ceará E o Ed vai pro Espírito Santo Agora A patrua tá ali Criando coragem Pra enfrentar Mais 600km Até Feira de Santana Ou até Tucano Eu quero chegar Em Tucano Hoje na Bahia A motoca do Ed Tá aqui Já tá preparada Pra sair E a minha Tá aqui E vamos nessa Seja o que Deus quiser Hoje aí Vamos ver o que Que o dia nos reserva Pousadinha sensacional Igual falei ontem Aí pra vocês Tamo junto Aquele abraço É isso aí galera Tô me despedindo Do companheiro de viagem Aqui o Ed Daqui ele vai seguir Pro Espírito Santo E a gente vai descer Pro Ceará Vai com Deus aí Mano Boa viagem pra você E tamo junto Vamos nessa Valeu Deixa eu virar ali Que Tamo aqui na BR-116 Na divisa da Bahia Com Minas Gerais Ai a hora da despedida É tão difícil A pessoa acaba Acostumando Viajar com Com a galera E bate aquela saudade Falou mano Vai com Deus Ei caramba É mó ruim A hora da E nós estamos aqui No estado da Bahia Vamos nessa Chegando aqui Na cidade De Cândido Salles Na Bahia Viu pai Quem tá na Bahia É nóis Meu amigo De fã pelo mundo Aqui Não brinca em serviço Não De poções Na Bahia Tem um amigo meu Que mora aqui O Adam Astor Mas Toda vez que eu passo aqui Eu nunca encontro Aquele cidadão Ô cara Difícil Cê tá doido A última vez que eu ouvi Falar dele Ele Ele Trabalhava numa pousadinha Aqui Não sei se ele trabalha ainda Tentei entrar em contato Com ele Mas Não consegui não Então vai ficar Pra uma próxima De novo Eu acho que a pousada Que ele trabalhava Chama Sul do Oeste Pousada Sul do Oeste Mas Não sei nem se ele trabalha Mais lá Que faz tempo Que eu não passo aqui Mas Vai ficar Pra próxima Tamo junto E Na cidade de Jequié Vou fazer mais uma pausa Tomar uma água Usar o banheiro E Depois vou seguir Pra Feira de Santana Até que tamo fazendo Numa pegadinha Até boa aqui Tamo indo Num ritmo Até bom Vou dar uma esticada aqui E depois a gente Continua Usar o banheiro É isso aí galera Cidade de Jequié Na Bahia Tamo junto É isso aí moçada Chegamos aqui Em Vitória Da Conquista Eita rapaz Hoje é 7 de setembro Olha Precisando trocar O óleo da moto Aqui Agora vai dar Vai dar ruim Viu Mas qualquer coisa Eu compro Num posto Acho que Nos postos Tem Por isso Que eu tô vendo Tudo fechado Aqui Tudo calmo Procurar um lugar Aqui Trocar esse óleo E seguir em viagem Tomar um café Era pra eu ter ido Por fora Lá pelo tal Do Anel Viário Aqui é um Para-para da porra Vamos nessa Vamos procurar Um lugar aqui E trocar o óleo Já volto aí Mais uma parada aqui Vitória da Conquista Pra abastecer a moto E tomar um café Que nós acordamos Lá em Divisa Alegre E só tomamos um café puro E seguimos a viagem Aí já abasteci a moto Aqui Já tá ali Já abasteci Já vamos tomar café E seguir Destino agora É Feira de Santana Tamo junto Valeu Bom dia Bom dia Bom dia Galera Acabamos de acordar Aqui num hotelzinho Em Feira de Santana Ontem eu nem filmei A chegada Porque tava Chovendo aqui Na hora que nós chegamos Aqui em Feira Patrô aí Descansou legal Agora a gente vai seguir Pra Juazeiro do Norte No Ceará Hoje Se Deus quiser Hoje eu já chego Lá na casa da minha irmã E a gente vai ficar Uns dois, três dias lá Depois nós segue Viagem pra casa É isso aí Tamo junto Hotelzinho bem legal aqui Nós tava aqui em cima No primeiro andar Aqui tem a garagem Coberta Sensacional O hotelzinho Pagamos uns Cinquenta e cinco reais O casal Muito legal Agora nós vamos seguir Viagem Tamo junto Abraço Tá filmando né Tô parado aqui no posto No Ipiranga Dom Pedro Aqui em Feira de Santana Eu ia só completar o óleo Mas eu já rodei Dois mil e quinhentos Quase Eu vou já aproveitar E fazer uma troca de óleo É rapidinho mesmo Bom dia Essa Bahia É grande Viu? Ave Maria Desce aí um pouco Ave credo Dois dias Dois dias cruzando a Bahia Mas tamo aqui No Pernambuco agora Olha aí Tá acabada Ó nós tamo aqui ó Bem vindo ao Pernambuco Meu irmão Com fé em Deus E coragem A gente chega em qualquer lugar Não precisa ter motão não Fazia essa rota aqui Uma vez por semana Por aí Pra nós procurar um ranguinho aqui Pra nós comer Tudo de bom Marcha na boneca Já voltei Uma paradinha aqui Num posto Padre Cícero Em Cedro Pernambuco Tava precisando usar o banheiro Agora vamos seguir Agora vamos seguir Pra Juazeiro do Norte Próxima parada É lá Se Deus quiser Caramba Sol quente aqui Viu? Cê tá doido Feito de passar aqui A cidade de Jardim Já no Ceará Agora eu vou subir Aqui uma serrinha Que cruza A chapada do Araripe E chega em Juazeiro do Norte Primeiro Barbália Depois Juazeiro Aí cheguei no meu objetivo Fala galera Juazeiro do Norte Meu povo Tô chegando Ele hein Cê tá doido Tô até me arrepiando Aqui rapaz Desse vinho da Serra do Araripe Aqui ó Uhul Uhul Deus é bom demais Rapaz Deus é bom Só basta acreditar E a luta que cê consegue De São Paulo A Juazeiro do Norte Aqui ó Na fãzinha 160 Com a esposa Na garupa Viu? Acredita e vá a luta Que cê consegue Muita emoção Muita chuva Hoje nós pegamos chuva Pra caramba Cansaço Cansaço ao extremo Mas tamo chegando aqui ó Barbália Juazeiro do Norte Crato Meu irmão Caraca Tô arrepiando Até os cabelos Do Da cabeça Olha a Serrinha Serrinha marota Galera Pela cidade de Barbália Fala galera Nós aqui de novo Graças a Deus Chegamos em Juazeiro do Norte Tô aqui na casa da minha irmã Já Ontem eu não gravei nada Porque eu cheguei cansado Queria tomar um banho Jantar e descansar né Aí hoje nós já acordamos Já tomamos café Olha a garotada aí ó A esposa A sobrinha sentada ali Mexendo no celular Não tá nem prestando atenção E o molecão aqui ó Meu sobrinho Lucas Fala galera É isso aí galera Agora a gente vai dar um passeio aí Vou na casa da minha avó Vou visitar uns parentes aí E depois a gente vai seguir viagem Talvez eu volte por Brasília Tô bolando uma rota aí pra voltar Que eu não quero voltar pela 116 de novo não Que é muito ruim Tamo junto Aguardem aí que vai ter a volta pra casa agora Um abraço Parte 4 Fala galera Onde nós estamos aqui ó No Horto Chegamos aqui em cima A moto Infelizmente não pode entrar lá mais próximo Pra tirar umas fotos Nem filmar e tal Porque tá tudo fechado Mas deu pra gente vir até aqui ó Ali tá a estátua do Padre Cícero ao fundo ó Olha lá A Carlota tá aqui ó E olha a visão lá de Juazeiro do Norte ó Nossa dá pra ver tudo cara Sensacional viu Gostei Apesar de eu ser daqui de Juazeiro do Norte É a primeira vez que eu subi aqui Primeira vez na vida que eu subi até aqui Mas Da hora demais viu Gostei Tamo junto Agora nós vamos dar um rolê por aqui E ver mais Depois eu volto com mais Algumas coisas aí Tamo junto Valeu Fala galera Bom dia Bom dia Bom dia Hoje é dia 12 de setembro 2020 Estamos saindo aqui de Juazeiro do Norte Pra casa Pra São Paulo Vou subir ali por Brasília Goiás e Casas Deus quiser Então vem com nós aí Que tem bastante história também viu Nessa volta pra casa aí Tamo junto Aquele abraço pessoal Vamo que vamo Aquele abraço pessoal É isso aí galera Aquela paradinha Aquela pausa rápida pro café Vou ver se eu acho aqui O controle da câmera Que eu não sei onde eu coloquei Tomara que eu não tenha perdido Tá aqui Aquela pausazinha rápida pro café Pra usar o banheiro E pau na máquina Mó ventania pra esses lados aqui né Vamo nessa Chegar naquele manual é vídeo Rapaz Rodei 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 Achei que não ia chegar a lugar nenhum Tu é doido Estacionar a motoca ali Tomar um banho e dormir Tô morto mano Cê tá doido Rodada hoje foi grande Vamo Rodar com garupa Judia demais Vé Rodar com garupa Judia de você Da moto E do garupa Mas com paciência Dá certo Vamo Com paciência dá certo Só tem que ter muita paciência Porque dá uma judiadazinha Eita buraco grande Faz parte do show Pode deixar aqui Tá bom aqui Beleza Bom dia galera Estamos saindo aqui Da cidadezinha Chamada Colônia do Burgeia Dormimos aqui Na pousada da Meire Sensacional Pessoa muito Gente boa Demais Pessoa de coração enorme Viu véi Cê tá doido O que eu gosto de viajar É isso Cara Cê conhece gente Que vai levar pro resto da vida Viu Pessoa muito Gente boa mesmo E agora Vamo voltar pra estrada aqui E seguir nosso caminho Valeu Valeu Tamo Vamos de chegar aqui Luiz Eduardo Magalhães Agora já que nós estamos aqui Resolvi dar um pulinho ali No Tocantins Né Por que não Tô a 60km aqui Da divisa Com Tocantins Vou até lá Vamos até lá Perder essa oportunidade não Tamo junto Sol aqui na cara Mas fazer o que Né É nóis Ai meu povo Que cai no rio Do Tocantins Aqui é herói Viu Agora pense num lugar De estrada bonita Meu irmão Cê tá doido Tô sem palavras É cânion pro lado Cânion pro outro Aqui ó Lindo demais A esposa tá emocionada Nossa valeu a pena Viu ter vindo por aqui Olha Olha isso O único arrependimento Que eu tenho É não ter trazido Minha barraca de camping Pra mim Acampar em qualquer lugar Aqui Fazer um camping selvagem Mas tudo bem Que vale É que eu tô passando Aqui ó Tocantins Meu amigo Tamo junto Olha É só o cara Passando aqui Pra ter a dimensão Do negócio É bonito Viu Ó Não sei se vai dar Pra vocês verem Aí Mas É Muito top Viu meu Parece feito A mão Isso aqui Fala galera É nós aqui de novo Já tamo instalado aqui No hotelzinho aqui Hotel brasão Top Top O quartinho Num preço ótimo Já tava preocupado Tava escurecendo E nós só tava achando Hotel Facada né Porque quem viaja na economia Tem que dar aquela Pichinchada Aí achamos um aqui Num precinho top Tem uma tvzinha Um ventiladorzinho Pra hoje Pra quem tá cansadão Amanhã Amanhã tá falando aqui Tem até café da manhã Então tá lindo É isso aí galera Por hoje é isso Continuem aí Que amanhã tem mais Tamo junto Agora vamos tomar aquele banho Comer um negocinho E dormir É isso aí Valeu Bom dia Bom dia galera Estamos saindo aqui De Taguatinga No Tocantins Dormimos aqui Na pousadinha Aqui Pousada Hotel brasão Sensacional O hotelzinho Preço melhor ainda Teve até um cafezinho Da manhã Só alegria Agora a gente vai Pra Brasília Saindo daqui O destino é Brasília Se Deus quiser Então vem com a gente Que hoje tem mais Aventuras Do casal de fã Pelo mundo Vamos nessa É nóis Distrito Federal Aí vamos Nós Estamos chegando Viu Devagar De bagarote Também se vai A longe Meu amigo Olá galera Olha lá galera Olha nós aqui Onde nós estamos Divisa do Goiás Com o Distrito Federal Olha lá a patroa Rapaz vou te falar Que essa menina aqui Aguenta o que Muitos marmanjos Aí não aguentam Em cima da motoquinha Bota pegado Não tem preguiça Não Tá me surpreendendo Você tá doido Da hora Olha ela aqui Judite Vai que vai Graças a Deus Tudo certo Agora vamos entrar Aqui no Distrito Federal Ficar na casa De um companheiro Hoje aí Amanhã a gente segue Viagem pra casa Se Deus quiser Vamos nessa Não tinha não Sobe Não tirei foto Do Goiás Entrando no Goiás Porque não tinha placa Mas o que importa É que eu sei Que eu passei aqui Cheiro de Queimado Da porra É Estamos chegando aqui Onde eu não sei Mas estamos chegando Aqui Onde eu quero ir É uma catedral E E outro lugar lá Eixo monumental Acho que é nesse Eixo monumental Aqui Ai ai Meio parecido Com São Paulo É isso aí galera Chegamos aqui Na catedral de Na catedral de Nossa Senhora Aparecida Eu acho Catedral de Nossa Senhora Aparecida O carro de polícia Passou ali Olhando pra nós Mas eu acho que não tem problema Não sei É que eu parei a moto É que eu parei a moto atravessada Agora eu vou arrumar a moto aqui Senão vai ficar embaixo Com nós Tamo junto Agora eu vou descer Naquele prédio ali Não sei se vocês conseguem ver Eu acho que é a esplanada dos ministérios Não sei Se eu falar errado Não me zoe não Porque eu não conheço nada aqui Beleza? Aí ó Valeu Fala galera Bom dia Bom dia Estou aqui Com meu amigo Francisco Um dos caras que me acompanha aí pelo Youtube E meu amigo pessoal também Me recebeu aqui na casa dele Ele e a esposa dele Pessoal muito de gente boa Agora a gente tá de saída aqui São quatro e meia da manhã Ele vai sair pro trabalho Já vou sair junto com ele também E continuar a viagem aí Francisco Mais uma vez Valeu Flávio Obrigado É um prazer receber você e sua esposa aqui na minha casa Tamo junto E quando eu for lá em São Paulo Não esquece de passar lá em casa Tamo junto Valeu Muito obrigado Boa sorte Vai com Deus Valeu É nóis galera Vamos voltar pra estrada Que tem chão E aí galera Já me despedi do Francisco aqui E agora vamos seguir em viagem Valeu Francisco Obrigado mano Um abraço Valeu E vamos embora Vamos embora que tem chão Pra nós rodar hoje aí Tem chão com vontade É só mil km Até em casa A gente operava Mas se Deus permitir Vou dormir em casa E aí 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 Graças Graças a Deus Achei que nunca mais Eu ia chegar Nessa Marginal Pinheiros Aqui A ver Maria Pra minha casa Tem um chãozinho ainda Mas Geralmente Quando eu chego aqui Já considero Como se eu estivesse em casa Mas Tem um pouquinho ainda Vamos lá Vamos lá Daqui a pouco Nós estamos no ar doce Largo Ave Que é Faixão Só pra quem gosta Agora aqui É só subir a avenida Dos bandeirantes E correr pro abraço Ajuda Isso aí Galera Chegando aqui Na rua de casa Agora pense na alegria Quem tá aqui É eu Você tá doido Nunca fiquei tão feliz Viver à frente De casa não É isso aí Chegamos 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 Graças a Deus Chegamos Todo mundo bem Graças a Deus A motinha Não deu Nenhuma dor de cabeça É isso aí Agora eu vou descarregar A magrelinha aqui Tomar aquela banho Pedir uma pizza E dormir Tamo junto galera Valeu Valeu a todos aí Obrigado E até a próxima Tamo junto Valeu Obrigado a todos os inscritos Aqueles que não são inscritos Também Obrigado a todos Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau